Deixa eu dizer que eu te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma E agora eu amo Isso me ajuda a viver Hoje contei minha vida Coitado em meu coração Prazer no tempo Não tem as horas Mas o que passa a paixão Eu sinto sem razão Não tem as horas Não tem as horas Eu sinto sem razão Não tem as horas Eu sinto sem razão Eu sinto sem razão Eu sinto sem razão Eu sinto sem razão Amor é meu 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 Você deu um intervalo muito grande.